Prioridade aos filmes nacionais. A cota de telas já está em vigor. O decreto amplia o período de exibição das produções brasileiras nos cinemas do país. Para os especialistas, a medida vai estimular a diversidade e a qualidade do que é feito por aqui. Na hora de escolher o que assistir na telona, essa professora não tem dúvida. Eu priorizo o nacional. Eu sou professora, eu trabalho isso com os alunos, eu priorizo o nacional. O cinema nacional ganhou esse ano novo fôlego com cota de tela. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União no ano passado e determina o número de dias e a diversidade mínima de títulos brasileiros que devem ser exibidos nas salas de cinema do país. O decreto 8.176 está em vigor desde 30 de dezembro do ano passado. Dependendo do número de salas, os complexos de cinema têm de cumprir uma cota de, no mínimo, 28 dias de transmissão de um filme ou exibir até 24 títulos nacionais diferentes em um período específico. O advogado de direito constitucional chama a atenção, além da fiscalização do cumprimento da norma para o incentivo à produção e difusão de longas metragens nacionais de qualidade. Não basta você obrigar as salas de cinema a exibir. Você também tem que dar elementos, você tem que dar uma base para que essa indústria cinematográfica nacional ela produza conteúdo de qualidade. O presidente da Associação Brasiliense de Cinema e Vídeo afirma que o cota de tela favorece o momento atual vivido pela indústria cinematográfica, que cresce com várias produções e ainda amplia o acesso nas telonas aos diversos tipos de títulos feitos no Brasil. Imagina, se dois filmes estrangeiros ocupam 95% disso, você pode ter no restante filme de outros países e sobra quase nada para o filme nacional. Então é nesse aspecto que o decreto, que a lei organiza esse mercado. Quer dizer, protege o cinema nacional, assim como muitos países do mundo protegem o cinema dele. Para esta diretora de um cinema do DF, o objetivo do cota de tela vai além de aumentar o número de cinéfilos, de obras nacionais. Ele estimula a concorrência no mercado internacional e entre as produções brasileiras. Desses 100 filmes, 100 e poucos filmes lançados anualmente no Brasil, nem todos vão ter essas janelas da cota brasileira. Então, entre si mesmo, vai implicar nessa pressão de ser bons filmes, né? Da produção realmente dialogar, do filme dialogar com o público. E o público responde.